Qual é a tua obra? Qual é a minha obra? Qual é o nosso legado? Qual o propósito daquilo que a gente faz? Isto é, fazemos o que fazemos por qual razão? Eu preciso lembrar que uma vida miserável não é aquela em que você tem pouco recurso financeiro. Uma vida miserável é aquela em que você diminui teu sonho, teu desejo, teu propósito, em que você impede a si mesmo ou não consegue enfrentar aquilo que impede a nossa capacidade de realização. Realizar significa tornar aquilo real. Aquilo que eu sou é a minha subjetividade. Aquilo que eu faço é como eu me coloco para fora, quando me torno real. Eu não sou aquilo que eu penso de mim, eu sou aquilo que eu faço. Aliás, o que eu faço, que é a minha obra, a minha atividade, ela me coloca a amostra para os outros e para mim. Quando a gente se for, o que você e eu vamos deixar que não estrague? Como que nós seremos lembrados?